Fala gurizada, estamos de volta trazendo aqui para vocês mais FUTDRAFT em busca do recorde Mas antes de começar, já deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal, porque só os brabos de Logame deixam o like Se tu toma soco do coleguinha na barriga, lá no canto da escola, não precisa deixar o like Porque aqui, só os brabos de Logame que deixam o seu gostei Não esquece de me seguir na Twitch também, vai estar o link aqui na descrição, eu estou fazendo lives lá Minhas redes sociais, Twitter e Instagram também vão estar aqui embaixo E já vamos começar então, abrindo aqui os nossos DRAFTs Vamos lá então gurizada, vamos ver aqui as formações de hoje 4-3-2-1, 5-2-2-1, 4-3-3 ofensivo, 3-5-2 e 4-4-2-1 Beleza, essa vez eu vou de 4-3... Ah, eu ia entre 4-3-2-1 e 4-3-3 ofensivo Mas eu acho melhor a gente ir 4-3-3 ofensivo Porque tem PE, tem PD e é disso, é disso que a gente gosta É disso, é de Cristiano Ronaldo 95 na ponta direita É isso que a gente pede, é disso que a gente gosta Vamos para a parte da MC, vamos ver o que a Yei manda aqui para nós Pode ser esse Goretzka, não, pode ser o Gudogun aqui, 86 E já é do Manchester City, quando vê a gente já faz um híbrido de La Liga com Premier Porque aqui é o maior overall que a gente precisa Tem um Ascensio aqui, ou o Ramos Rodrigues 88 Eu estou entre o Ascensio e o Rodrigues, né mano Mas eu acho que eu vou pegar o Rodrigues Tem ali o Ascensio que poderia dar o link com o Cristiano Ronaldo futuramente Mas a gente precisa disso, mano É cartas ou especiais, Teburini ou Rakitic Ah, aqui eu vou ter que pegar o Rakitic Porque não adianta, eu não posso escapar da La Liga Não posso escapar da La Liga Eu poderia pegar o Deburini, eu sei, para linkar ali com o Dugan Não sei se vai ser híbrido esse draft Agora aqui a gente vai de Diego Costa, que 87 Tem o Higuain 93, mas é muito arriscado a gente pegar o Higuain ali Porque ele não vai linkar Então 87 para 93 não é tanta diferença assim Mas ó, agora eu vou ter que ser obrigado a pegar o Hazard aqui Ser obrigado a pegar o Hazard Porque o Coutinho é só 86 de overall aqui, né mano Que seria, né, La Liga certinho a química Mas eu vou pegar o Hazard, então Vamos partir da zaga agora Tem uma carta muito foda Então vamos de Martínez, né, 82 Que é da La Liga Agora aqui para fazer a parceria tem o Mina Bruno, nossa, só goleiro podre Agora você já sabe quem é que eu vou pedir, né Você já sabe quem é que eu vou pedir De Gea Não veio de Gea, mas aqui ó Ter Stegen, perfeito Já veio para o time Lateral esquerda Nossa, mano Ninguém Da La Liga E nem da Premier Ah, não tem ali ó O Daniels da Premier League Mas eu vou de Colarove Porque é o maior overall Maior overall primeiro É, mano Não sei se a gente começou muito bem Tem aqui o Enrapar Agora Neymar José Angel Promise E o Pogba Tem o menino Ney também Mas eu vou de menino Ney Porque é o maior overall Por enquanto Vai se desenvolvendo No draft bem Não tem Por enquanto Nenhum Tots Nenhum Tots Isso é muito azar Tá ligado Não sei ultimamente Tem, olha Aubameyang De Sanchez De Coutinho Vamos de Sanchez aqui E agora eu tenho que cuidar Com o entranjamento Agora eu vou ser obrigado Olha só Temos agora Bale Lemar Martínez E Marcelo 9-1 Vou de Marcelo 9-1 Agora Aí já dá Uma aumentadinha Ali na química É o Marcelo 91 Então é bravo Agora MD Alemã É da La Liga Não, não é da La Liga Pô, Deus 9-3 Salah Zeguela Meu amigo Já tô vendo Ai Tinha um volante Da La Liga Ali Era muito pegado Mano Agora Fodeu Tudo Tem card 9-5 Aqui De bala Lembra AP Beleza Mano Vamos de card Aqui Mas Cadê Agora Tem que vir Carta da La Liga Nossa Agora vem O Ericsson 95 Mas eu vou ter que ir De Gondogba Por causa do entranjamento É muito triste Na moral Que o Ericsson Deixa eu ver se é Ah o Ericsson Não, mas se Para o Ericsson Daria entranjamento Ali Com o Gondogba Mas não ia dar entranjamento Com o Diego Costa É, gurizada Será que vem o meia Depois da La Liga É, mano Não adianta Sei que vou ser criticado Mas agora já era Vou ter que pegar o Gondogba Aqui por causa do entranjamento Senão Não vai ter entranjamento Olha Vai aumentar só um pouquinho Por causa do que tem o Rames ali Nossa Eu vacilei demais Esse primeiro draft Opa Agora salvou Isco e Coutinho Agora se a gente pegar o Isco Vai salvar Aqui E tem o Coutinho E o Ericsson De novo É, mano Agora vamos ter que ir Disco Vai aumentar bastante Precisamos de um ponto Esquerda Olha só O Neymar Vai dar pra entrar no time Salvou Salvou um pouquinho Mas não vai nem fechar sem Eu acho De entranjamento Esse draft Beleza Vamos de Albiol Que 83 Vamos pra última parte Última cartinha Agora vem o Alaba Carvajal Ó Agora sim, mano Carvajal aqui Pra fechar o entranjamento Olha aí, ó Fechou sem Conseguimos fechar o entranjamento Mas, mano O time ficou Tenso Segurizado Tenso Não sei se vai Sei lá Grandes coisas Se deve Aqui Mas vamos lá Vamos ajeitar o banco 189 Por enquanto Eu acho que vai ser 191 Por aí Se paramizar Aqui Meu Deus Vai ser Nem 190 190 82 Pra cá 83 Aqui É, lembrando que nem adianta Manos, ó Eu sei que tem muita gente Que fala Ah, tem que ajeitar Os números do banco Mas não Não faz tanta diferença Manos Aqui, ó Tipo, ó Aqui pode ficar em desordem Aqui, ó Esse banco aqui, ó Porque é só desse lado aqui Conta as maiores cartas Com os overalls Os overalls aqui, tá ligado? Então, tipo, aqui também, ó Pode ficar desorganizado aqui Que não muda nada Então, tipo Essa última parte aqui Dos bancos de reservas Pode ficar tudo desorganizado aqui, ó O que conta mesmo É essa parte aqui Do lado esquerdo, ó Não precisa ficar assim Ó, 95 Dá pra ser Aqui pode ser tudo desorganizado aqui Que mesmo assim Fica com o overall alto E não vai passar de 190 Não sei se vocês sabiam disso Mas é verdade Já foi É comprovado isso Já vi outros vídeos De gringos falando Vídeo de brasileiro Falando sobre isso também Não sei o que dá pra fazer, mano Eu acho que é isso, né Neymar ficou ali No ataque Com o Diego Costa E o Cristiano Ronaldo É isso, não sei Vocês acham Ter alguma coisa Pra mudar Ou com alguma escolha errada Que eu fiz Comentem aí no vídeo Vamos escolher aqui o técnico Na real nem precisava, né A gente já fechou 100 de entrosamento mesmo Então tá Aí o primeiro draft 190 Bem fraco Vamos já Pro segundo Lembrando, mano Se vocês querem ver Vídeos de desafios No próximo Eu também posso fazer O seguinte Eu abro Ao invés de abrir Dois drafts Eu abro um Faço um draft E trago a gameplay Posso fazer isso também Então deixem aí nos comentários O que vocês querem Também Vamos lá Então vamos pro segundo Veio de novo a mesma formação 4-3-3 ofensivo 4-1-2-1-2 4-2-2-2-5-2-2-1 Então vamos de novo do lado direito tá eu vou com ronaldo 96 e vamos para parte de mc modric ou crostotti seria sensacional não veio mas tem de bruny e podra pode ser o de bruny então a ponta esquerda vamos ver o que que aí manda para nós sanchez 91 e coutinho 86 é mas o sanchez era link com o de bruny tá vamos pegar o sanchez do lado direito mbappé sala iago aspas aqui vou ter que pegar uma do iago aspas tem jeito senão depois vai falhar a química aqui o hakti que tem um coque hakti que é o maior overall pode vir mc da la liga de novo nossa mano aí é triste mano eles mandam rois mano rois totes por que não manda um totes da la liga mas beleza vou pegar o rois né porque é um totes muito foda tá ligado totes que nem um rois assim não vem todo dia aqui tem o tiago silva 89 boating vertuguin tá vou pegar o vertuguin só por causa do link que dá com de bruny ali verdinho se vier o lateral da premier agora e não ser da la liga eu vou pegar tótes kolarov e uri balenciar mano olha aí tá de sacanagem comigo tá de sacanagem até é muito difícil agora de montar os drafts tá louco não foi 17 parece que tava mais fácil agora o fernandes aqui ok material de carvajal né pelo amor de deus nossa vou de mal que eu tô pedindo as cartas aqui ó pra dar certo na roupa agora sim telestag 94 e já tá 192 a classificação meus amigos o fio posso pegar o fio eu ia pegar o ele mesmo ele na 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 já tem telestag 94 vamos ver aqui que o banco vai ajudar agora 86 la casete tem um alonso oito dois um alonso oito dois eu vou pegar o laca mesmo tá recém no início vamos aguardar vamos torcer que vem aí outra carta que link ali a lateral esquerda vai ter o fabra o silon pai vai eu vou comprar e manda manda gatinho especial e irmã isso meus amigos surdo de alba 93 agora sim roubar a modelo game não nunca com ninguém é mais agora tem o pereira imóvel o de imóvel então 88 por enquanto um vem se formando um híbrido nada a ver tá ligado poderia pegar esse belerinha aqui ou até se borra aqui que dá link com alguém aqui mano vou pegar o belerinho acho pra ver se dá um ó dá 6 de dá mais 6 de entrosamento ali mas tá difícil a situação nossa tá muito difícil mesmo a situação meus amigos leu leu kizuki vamos lá nossa meu deus mano neymar totes razar de razar é 97 e eu troco pelo santos pelo neném não cai a química e aumenta a química o que é belga pensa britão agora riberry 87 fernandinho 85 um fernandinho 85 vai dar em quem papai fernandinho 85 da link ué ué olha só mano que loucura eu tiro rois do time que é 96 e o clasificação típica 91 eu boto rois que é 96 era para aumentar e não cai para 190 que loucura jovens ó agora chegou o gomes agora o gomes será que eu posso pegar posso acho que posso e olha só 87 de entrosamento eu já nem sei mais o que pedir aqui mano essas cartinha porque olha tá foda 76 olha só biquinho que vem alguém pelo menos para ajudar para ajudar a linkar esse time agora que é o maior overall aqui não tem que fazer e olha só a gente botar o fernandinho de lateral esquerdo ficou 89 a classificação o opa olha só o que deu para fazer aqui ó botei o horror de alba de zagueiro e a gente precisa só de um técnico para conseguir o entrosamento e depois a gente jeito banco e ver o que que vai dar mano respeita respeita a minha história caraca respeita e vamos ver lá liga olha aí mano respeita rapaziada olha aí ó respeita gurizada respeita respeita conseguimos aqui o muniz lá liga santander sem de entrosamento vamos ajeitar o banco agora e ver o que a gente consegue vocês acharam que estava tudo perdido o álcool aqui já fechou 190 ó o sanches como vem vem o sanches agora vem o kolarov vem o imóvel menino imóvel menino não né o imóvel já é velho tem quase 30 anos 191 beleza agora deixa eu ver se não dá para botar ninguém aqui no time titular o pai não dá porque todo mundo é de outras ligas mas é mas eu acho que é isso né 191 mas um belo time um belo time se eu tivesse abrido só um draft a gente jogaria com esse time aqui mas e aí beleza se vocês acham que tem alguma coisa que pode fazer aqui para mudar o overall desse time pode deixar aqui nos comentários e no próximo draft que que vocês acham deu ao invés de abrir dois drafts abrir um só e já jogar com ele que vocês acham deixe nos comentários deixa o seu gostei somente os brabos dele alguém me vão deixar o like e eu acho que é isso gurizada vou ficando por aqui forte abraço a todos aí vamos voltar aí sempre com vídeos agora porque vocês estão sendo fundamentais aí no canal no crescimento aqui do canal estamos aí em breve chegando a 100 mil inscritos beleza poste mais para vocês estamos ficando por aqui e a nós E aí E aí